É que a falta de iluminação pública deixou algumas ruas totalmente no escuro. E sem luz até os parques que antes recebiam praticantes de atividades físicas, hoje ficam vazios e olha, assim que o sol se põe, tem reportagem. Não foi só a pandemia que mudou a rotina de exercícios físicos. Por causa da falta de iluminação pública, muitas pessoas deixaram de frequentar o parque municipal à noite. Já foi feito um pedido na ouvidoria da prefeitura. Aqui escurece realmente, fica bem complicado, né? E a gente percebe assim, que quando escurece, as crianças, as famílias, tem mãe com as crianças, andando de bicicletinha no parquinho já vão embora. Então, dá uma boa esvaziada, né? Enquanto caminham na pista, aproveitando a movimentação de pessoas, a atividade física é tranquila. Pior é quando mãe e filha precisam voltar para casa sozinhas, na escuridão. Na ponte da arena, a falta de iluminação também é visível. Passando a ponte da arena, sentido ao bairro Guanabara, aqui embaixo, a situação piora. Eu estou aqui bem pertinho do cinegrafista e nós contamos com a iluminação da câmera. Mas olha só o que acontece se a gente desligar a nossa luz. Totalmente no escuro. Edson também se preocupa, principalmente pelo fato desse trecho estar perto de uma região de mata fechada. Eu sou homem, não consigo me defender, mas quem é as mulheres que vêm aqui na arena aqui, uma ou duas sozinhas, fico com medo de passar ali que não tem luz nenhuma, né? Não sei por que eles não arrumam, não sei por que tanta demora para isso, você entende? E as pessoas não estão vindo mais porque não tem iluminação, fica perigoso. O contrato com a empresa que realizava a manutenção, venceu no ano passado, e não foi prorrogado pela antiga gestão. Logo que assumiu, o prefeito Adriano Silva lançou uma licitação. E já existe uma empresa vencedora, que precisa entregar toda a documentação até a segunda semana de abril. A expectativa é que até o final do mês a manutenção aconteça, e aos poucos os pontos voltem a ficar iluminados. Lâmpadas queimadas e fiação furtada. Nesse poste ficaram as marcas do arrombamento. Alvo dos ladrões, os fios de cobre são vendidos facilmente no mercado negro. Também flagramos trechos escuros na Ponte do Trabalhador, na rótula que dá acesso ao bairro Comasa, na Avenida JK e na Rua do Príncipe. Nenhum dos principais pontos turísticos escapou. Em frente aos entreventos Karl Hansen, a iluminação está precária. Está bem complicado mesmo, né? Em nota, a Prefeitura de Joinville reforçou que aguarda a documentação da empresa, que venceu ali a licitação, né? E ressalta também, viu, que o serviço estava suspenso desde outubro do ano passado, quando encerrou a vigência do contrato de iluminação pública, e aí parou-se tudo. Dezoito empresas participaram do pregão eletrônico, o valor máximo estipulado para a contratação do serviço pelo período de 12 meses era de 6 milhões e 900 mil reais. Entretanto, o menor valor apresentado no pregão eletrônico foi de 2 milhões e 700 mil. Então, aguardar essa documentação. Agora sim, quando a gente vê que algo funciona dentro do poder público, já com toda essa burocracia, em outubro do ano passado, por que que em setembro já não se pensou, não é, gente? E olha só, desde outubro para agora, mês de abril, o quanto é necessária a manutenção periódica. Porque a gente começou com, de repente, uma via, outra, agora já são parques, ruas inteiras, pontes escuras. Uma das imagens dele que ele tentava decifrar, um pai correndo com a filha na bicicleta do lado, isso é insegurança de trânsito, é insegurança de pessoa. O vandalismo nem se fala, né? Que é crime aí quem for pego realmente tem que sofrer as consequências por isso. Agora, quando a gente fala de um serviço que é público e que tem sim a burocracia, que tem o trâmite, isso deveria ter sido feito já de forma assim que visse que acabar, para chegar a final do ano, mesmo no mês de outubro, ali já dizer, ó, temos a empresa, é essa e vamos dar continuidade.